Vamos subir a poeira com a abertura da Liga Nordeste de Cross Country, que acontece no final de semana. Uma competição com motocross e enduro também nas trilhas de São Cristóvão, ou seja, por emoção, sobre duas rodas. O peixe! Os motores vão roncar. A abertura da Liga Nordeste de motocross vai reunir cerca de 250 pilotos de vários estados da região. Um deles é o segipano Vieira Neto e me promete levantar poeira na categoria Força Livre Especial. A pista está muito boa, traçado bastante técnico e com velocidade. Correr domingo e fazer uma boa prova e, com fé em Deus, ficar na boa colocação. As disputas vão ocorrer em oito categorias na pista com 3 quilômetros e 800 metros de extensão. Os pilotos terão pela frente obstáculos nos trechos de trilha e na própria pista de motocross. É o lançamento da Liga Nordeste de Cross Country, que vamos ter um percurso de 3.800 metros, metade trilha, metade pista de motocross. O fim de semana promete. Haja adrenalina! 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 Tchau.